Salve galera do meu canal, começando mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo de hoje é mostrando aqui um belo sítio Onde eu morei quando era criança E vou mostrar também uma correnteza E um cacibão muito antigo Bom, como vocês já podem ver aí atrás Já estou aqui no sítio Bom galera, eu vou começar a mostrar Vou começar a mostrar pra vocês uma correnteza que ali tem Quando chegar lá eu volto com vocês Bom galera, aqui a correntezinha Ela está secando já Quando é no inverno aqui é muito bonito Água descendo aqui Correnteza do riacho Eu tomei muito banho nesse riacho aí Quando eu morava por aqui Essas moitas aqui Ela coloca essa florzinha Aí tem um melzinho dentro Não sei se vocês estão dando pra ver E o melzinho muito bom Eu comi isso aqui muito Quando era criança Veja que lugar maravilhoso galera Mais bonito ainda quando é no inverno Tá o riacho né Tá bom galera, eu vou mostrar agora Uns pés de frutinha ali E um cacibão antigo Depois eu volto com vocês aí Aí galera, os pés de manga aí Pés de manga rosa Aqui é um dos melhores sítios que tem por aqui Nossa região Que eu acho é aqui Inclusive o pé de manga já está carregando Olha a flor aí É muito lindo galera aqui É muito lindo galera aqui Olha o riacho aqui onde eu tomava banho Gostava muito, aprendi a nadar aqui Inclusive galera eu vou fazer um vídeo De pescaria aqui qualquer dia nele Ele tem muito piau Tem traíra Tem muito peixe nele Ali a casa do Taipo onde eu morei Já mostrei no vídeo aí Quem assistiu aí sabe Os coqueiros ali Bom galera Aqui é o pé de caju Tem dois Esse aqui e esse outro aqui Eles já estão carregando Já Tem uma florzinha já Olha o tanto de flor aí E aqui para quem não conhece É um pé de jamba Jamba é uma fruta muito saborosa Quem já comeu isso sabe né E ele está carregando Está com um carregão Aqui ó Coisa linda aí ó Inclusive tem até no chão E só os passarinhos que derruba Vão comer e acaba derrubando Tem um monto lá em cima galera O gado ali no pasto O gado ali no pasto O gado na lóra Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele Muito gado esse pé de jamba Olha o tamanho né Mostrei mais detalhe aqui para vocês Olha o tamanho dele aí Bom galera Agora eu vou mostrar Um passo em bão ali bem antigo Para vocês Ficam logo ali Quando chegar lá Eu vou com vocês O cacinho fica logo ali Desculpa aí o barulho que está Atrapalhando um pouco o vento A filmagem né Porque está ventando muito aqui Olha o cacinho bom aí Esse bão muito antigo por aqui Inclusive a gente quando tinha água aí no riacho Quando o riacho estava seco A gente puxava a água dele para tomar banho E para fazer as corras de casa né Para beber também Puxava com balde Ele tem água dentro Só que essa água aí não presta Porque ele nunca mais foi desgotado Eu acho que ele tem peixe dentro Porque todo inverno Esse riacho enche muito Aí cobre ele Aí fica peixe dentro dele Já caiu uma banda dele ali Só que para ele Se acabar Não vai ser fácil não Porque ele é muito Bem feito Tijolo antigo Aqui é um pé de cajal Olha o melzinho dentro aí Galera Nosso sertão é bonito Todo tempo Seja no inverno ou no verão Mas bonito ainda é no inverno Fica tudo verde isso aqui Olha só que lugar maravilhoso Bom galera Era só isso aí mesmo Que eu ia mostrar a vocês Tem muita coisa para mostrar aqui Mas se for para mostrar O vídeo vai ficar muito longo né Então Mostrei só esse pé de fruta mesmo A correnteza ali Que já está secando E esse Que fica assim bom aí Isso aí é um pé de mutamba Eles botam umas frutinhas muito saborosas Só que é um pouco secas as frutas Não tem água nele Bom é isso aí Se você gostou Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Que não é inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau